Olá, você acompanha a partir de agora a Central das Eleições 2024 das Rádios 105 FM, Jaraguá FM e também Jovem Pan Jaraguá do Sul. Iniciamos agora mais uma entrevista dos candidatos a prefeitos dos municípios da região do Vale do Itapocu, momento em que terão a oportunidade de apresentarem suas propostas de governo diretamente aos eleitores. As entrevistas são realizadas em parceria com a Uiarte. Cada candidato tem 20 minutos para apresentar o plano, as visões de governo e as gravações em vídeo serão disponibilizadas no término das gravações nos canais do YouTube das três emissoras. Sugerimos ao candidato apresentar as propostas e evitar qualquer tipo de ataque pessoal a outros candidatos. O encontro será conduzido por uma equipe de jornalismo das três emissoras e participam desta entrevista então eu, Janice Demetrio, Moacir de Camargo e Marcos Domingos. Estamos com o candidato a prefeito de Massaranduba, Moacir Kasmirsky, nascido em 6 de setembro de 1963. É natural de Massaranduba e candidato pela coligação Coragem para Governar, composta pelos partidos União Brasil e Federação PSDB Cidadania. Massaranduba conta com uma população superior a 17 mil habitantes e mais de 13 mil eleitores. A partir de agora, então, começa a valer os 20 minutos da nossa entrevista. O candidato tem à disposição o cronômetro onde pode acompanhar o tempo. Candidato, primeira pergunta. Por que o senhor se candidatou a prefeito de Massaranduba? Boa tarde a todos. A história, ela ia demorar muito tempo para contar, mas eu vou resumir. É porque não tinha mais ninguém. Sobrou só eu. A verdadeira história é essa. Chegamos no dia e não teve mais ninguém, porque a junção de quatro partidos contra dois ficou muito difícil. Então, eu fui candidato. Eu assumi essa bronca aí. Candidato, Moacir, qual a sua experiência? Em que sentido? A sua experiência de vida, sua experiência administrativa para concorrer ao cargo de prefeito de Massaranduba? Eu fui duas vezes suplente de vereador e eu vivo política desde que eu nasci, porque o meu pai sempre era partidário e a gente sempre acompanhou, sempre fui atrás. E eu gosto muito de política. A política está no meu sangue a vida inteira, né? Gosto muito disso. Candidato, Moacir, quem é o vice Ilmar Saplinski? O meu vice, Ilmar Saplinski, é um senhor, uma pessoa com muito respeito. Ele nasceu numa família de 14 irmãos. Ele iniciou sua vida com um torno velho. Ele ia lá do centro do posto Pacheco até numa empresa, no Benjamin, trabalhar de bicicleta. E hoje o povo de Massaranduba sabe o que ele tem, mas não é o que ele tem, o que ele faz, mas é a pessoa que ele é, as pessoas que ele ajuda, o esporte, quantas e quantas pessoas que quando a gente visita pelo município, a gente escuta muito bem dele. Se for tratar de vice, se eu ter que me ausentar, eu tenho toda certeza que um empreendedor igual ao Ilmar Saplinski, são muito poucos. Precisa procurar. Candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de Massaranduba? A coisa mais importante para Massaranduba é a água. Nós temos um problema muito grave com a água, porque nós temos um lixão que se localiza em cima da captação da água. Então, fora esse problema ainda, nós temos mais um. Massaranduba hoje, ele não pode mais fazer escrituras. Nós tivemos um problema com loteamento, que não tinha escrituras, e o juiz, ele proibiu as escrituras onde não passa rede de água. Então, hoje, região do Benjamin, Campinha, Brasso Norte, ou mesmo no centro, onde não passa água, nós não podemos passar escritura. Ou seja, em 62 anos de município, nós não vivemos algo mais nem perto de parecido de uma coisa tão ruim que trancou a cidade, que trancou o comércio, que trancou a indústria. Porque, se você não pode mais passar escritura, como é que você vai crescer? E nós não temos uma perspectiva disso que isso ocorra. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é um exemplo. Jaraguá do Sul tem autarquia. Jaraguá cuida da água dele. Há 30 anos, nós temos uma caixa. Nós temos apenas uma caixa e um depósito. Nós temos uma caixa e um depósito. Em 30 anos, 30! Não foi feito nada. Em 30 anos, foi botada uma caixa. Não tem caixa de decantação. Nós estamos numa situação que é horrível. Nós temos uma creche que se localiza no Benjamin Constante, que, às vezes, falta água para as crianças. Aí, as crianças vão para casa sem tomar banho, porque falta água. Ela tem um poço, mas é um poço muito fraco. Se fosse para fazer um poço melhor, um semi-artesiano, aí teria que gastar uns 30, 40 mil, que também não vejo problema. Tem que ser feito. Mas, a nossa proposta, primeiro, em janeiro, a primeira coisa vai ser retirar, captar água lá na frente, de onde vem a contaminação do lixão. Então, a gente vai pegar 200 metros para frente e a gente vai tirar a contaminação. Mas, Saranduba não vai mais pegar água de onde vem o esgoto do lixão. Nunca mais. E, depois, logicamente, que a gente vai tomar, tem que fazer, vai ter que arrumar isso. A gente sabe que é a coisa mais difícil do governo. Esse é um problema de 30 anos, que vai ter que ser resolvido em um. Mas, eu penso que, hoje, uma taxa de água residencial é 53. Comercial é 80. Isso é uma mina de ouro? Isso dá um dinheiro muito bom. E que esse dinheiro seja reinvestido em água, em canos, que puxe dos dois lados da rua e que não corte mais o asfalto e coloque uma capacidade para 30 ou 50 anos lá na frente e não fazer uma coisa para trás, para que o município tenha um projeto futuro. Candidato Moacir, nós vamos entrar agora em diversas outras áreas. Vamos começar com a área da saúde. Para esta área, quais são os seus planos? Saúde. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos zerar a fila de exames, ultrassom, tudo o que tiver. Porque, para o município, é barato zerar essas filas. A gente compra tudo o que tem de cirurgia, exame, ultrassom, a gente compra pelo SUS e aí as pessoas vão ter uso. Por quê? Quem é que ocupa o SUS? São as pessoas que não têm plano de saúde. Então, nós temos que ajudá-las. Se eu tirar um gerente da prefeitura, que eu vou tirá-los todos, vou substituir por funcionários com competência, promovê-los, eu consigo fazer mais ou menos uns 150 ultrassom. Se eu tirar dois e faço 300, fora os outros e os outros exames, eu vou economizar, eu vou fazer uma empresa, eu vou economizar ao máximo e vou aliviar o sofrimento dos irmãos. Eu vou fazer eles terem a sua cirurgia, a sua ultrassom, o seu exame, a sua cirurgia, tudo isso a gente vai fazer. E, mais assim, a gente pretende contratar mais médicos, por quê? Existe um problema em Massaranduba com médicos. O que acontece? O médico vai embora. Até você contratar ele, voltar, demora um bom tempo. Então, a gente vai contratar mais dois médicos a mais para que eles trabalhassem no centro, que é onde tem mais gente. Mas, se faltar um do interior, a gente vai transferir ele para o interior. Por que a gente vai transferir ele? Para que aquelas pessoas que estão lá no interior, que é o lugar mais difícil e mais longe e que, às vezes, essa pessoa só quer uma receita para a mãe dele ou para o pai dele, às vezes, que nem pode andar. Então, ele vai lá no posto, fala com o médico, pega aquela receita só para comprar o remédio para o pai ou para a mãe. Então, a gente vai fazer uma atenção total. A primeira atenção, eu não posso falar de saúde se eu pegar uma água contaminada. Então, eu preciso primeiro trocar água. Se eu quero saúde, eu preciso arrumar água. Depois que eu arrumar água, juntamente a saúde. Isso são os dois projetos que vão acontecer. E quais são os projetos e planos para a educação? Educação? Pois bem. Educação, para mim, é uma coisa principal. Sabe muito bem que toda criança, até cinco anos, se ela tiver uma boa assistência, uma boa educação até cinco anos, ela é uma criança que nunca vai incomodar. Vai ser uma criança muito esperta e vai ter uma vida muito boa. Então, a gente quer fazer um projeto piloto em Massaranduba para que a gente faça um tratamento especial. Nós vamos começar com as crianças já, com todos, e a gente vai desenvolver. Nós recebemos muitas reclamações. Eu passei bastante município, não vou dizer a metade, talvez, mas eu escuto muito problema na educação. Muito. Muito mesmo. Então, a gente não vai fazer de maneira alguma brigar, mas a gente vai fazer uma parceria com todos para que, da melhor maneira possível, a gente possa fazer essas crianças não perderem aula. Porque a criança que perde aula, que o professor não vem, ele não recupera, ele fica para trás. Aí, no outro ano, ele perdeu essa aula. Eu passei por isso com os meus filhos. Então, eu posso falar de cadeira, eu sei o que tem que fazer e nós vamos fazer. Candidato, com relação à assistência social, o que o senhor planeja para conseguir atender essa demanda que cresce dia a dia? Da assistência social? Isso. Pois, olha, assistência social, nós vamos ter que dar uma assistência para um monte de coisa. Deixa eu só folhear rápido aqui. assistência social. A gente pretende fazer, a gente tem um projeto para fazer uma parceria para fazer um acolhimento para o lar dos idosos. Uma parceria pública-privada. Manter os projetos e convênios atendendo crianças e adolescentes. Nós vamos também fazer uma inovação que é uma capela mortuária. A gente pretende construir, nós não temos capelas mortuárias em Macerandu. Então, a gente vai fazer a capela mortuária. No caso, nós temos duas funerárias. A gente quer entrar em uma parceria pública-privada com eles, para que eles façam as duas lá e que tenham atendimento. Porque, hoje, só a igreja católica tem, nas igrejas, há um local especial para a capela mortuária. E as outras religiões não têm capela mortuária. Então, a gente quer fazer um programa de atendimento para todas as pessoas. Com essas capelas mortuárias, logicamente, pensando no futuro, porque a gente pretende fazer tudo o que a gente faz pelo menos para 30 anos lá na frente. Cristiano Tomoacir, e na parte do planejamento e urbanismo? Urbanismo. Exatamente. Como é que nós vamos falar de planejamento e urbanismo se nós não podemos passar a escritura? Mas, Saranduco, não pode passar a escritura? Nós somos proibidos? O lugar que é perímetro urbano, que é a Benjamim, Campinha e Braço do Norte, é perímetro urbano de 2010. De 2010, como é que a gente vai construir? Não é só lá nessa região. O centro onde não tem, não passa rede de água, não pode construir. A Celeste que não liga. e, se você pegar lá na prefeitura, existe um documento, até tenho lá no carro, que é proibido você fazer escritura. E, se você fizer contrato para vender uma coisa, você pode pegar cinco anos de prisão. Fica difícil, não é? Você pode escolher um ou outro. Para as obras já existentes e para novas obras, quais são as propostas, candidato? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai criar, não primeira, porque a gente tem muito trabalho, então, mais uma das primeiras vai ser o Conselho Administrativo. A gente vai criar o Conselho Administrativo que ele vai ser composto por vereadores, por empresários, associação comercial, professores, pessoas comuns, todos que queiram participar. Nós vamos fazer um conselho para 10, 20 e 30 anos. Então, a gente vai planejar o futuro da cidade. Porque, não é, eu acho assim, que não é o prefeito que tem que decidir. O prefeito é um, mas o Conselho Administrativo, ele vai eleger realmente o que nós temos que fazer. Então, esse conselho vai ser feito uma reunião por mês, da mesma forma como o Blumenau fez em 83. Blumenau deu uma enchente em 83, aí todo mundo disse, ah, mas enchente só dá de 100 em 100 anos, passou? Mas 84 deu uma enchente maior? e Blumenau encheu. Aí ficou 35 dias água dentro de Blumenau e aumentou em 36 centímetros a água da outra enchente. Aí Blumenau sentou e disse assim, poxa, agora deu, né? Porque esse pessoal ficou na água, não deu mais o que fazer. Aí eles tomaram uma decisão. Qual seria a decisão? A decisão deles foi de povoar Itoupavas. Hoje, a Itoupavas Central, maior bairro de Blumenau. Essa decisão, ela foi tomada há 40 anos atrás e ela reflete lá na frente. Então, quando eu falei que a água há 30 anos está parada, porque nós temos que trabalharmos juntos, todos nós, para que trabalhamos lá para o futuro, enxergando o futuro. Nós éramos maior que Guaramirim. Guaramirim não era município, nós éramos. Aí nós perdemos o título de município, Guaramirim virou município. Nós éramos maior que Schroeder, nós éramos maior que Curupá, e nós vamos voltar a fazer Massaranduba chegar onde ela tem que chegar. Nós, não eu, o povo de Massaranduba. Candidato, só para seu conhecimento, estamos aí passando um pouco de 13 minutos de entrevista e chegamos à pergunta de número 10, nesse momento. E a pergunta de número 10 é muito importante para o município de Massaranduba, até porque ele é essencialmente agrícola. Quais as propostas do senhor para aumentar, valorizar e aumentar o desenvolvimento dessa atividade e também para a manutenção das famílias na área rural? Vamos lá. Eu posso falar muito bem sobre isso porque eu nasci agricultor e eu vivi até os 40, 45 anos na agricultura. Então, o que vocês imaginarem de curso, eu fui apicultor, eu fui o primeiro piscicultor de Massaranduba, eu e o meu pai, que eu era pequeno na época, a gente buscava peixe em pomerode, dentro de latas, e levava galho de goiaba e tijolo, porque a gente não sabia como fazer, não tinha oxigênio, ninguém, não tinha peixe com oxigênio para você levar num pacote. Então, a gente buscava tilápia em Blumenau e em pomerode a gente buscava carpa. E aí nós iniciamos a criação de peixe em Massaranduba. A primeira balança que foi colocada no tapume de lagoa foi a nossa. Então, nós iniciamos isso. E eu posso falar de cadeira sobre isso. A gente teve já muito peixe, a gente criou bastante, hoje não. Existem as lagoas, tem outras pessoas que estão tocando, mas é um problema tudo que você faz. A nossa sorte é que o nosso agricultor de Massaranduba é muito bom. Ele é bom demais. Ele planta arroz com uma excelência que vocês têm que ir lá olhar. Eles colhem muito, eles trabalham muito e eles têm uma, eles sabem botar, eles sabem fazer, passar o veneno na hora certa. É um exemplo, se você for para Massaranduba, vocês olhem hoje, eles retiraram aqueles maré que estavam lá para combater o arroz vermelho. Você olha como é bonito. Então, nós temos, em primeiro lugar, o agricultor do arroz que eles têm ajuda, têm agrônomo, tudo, mas eles são bons no que fazem, são muito bons. E tenho que falar do peixe também, como nós criávamos um peixe por metro quadrado, mas hoje nós temos lá no braço direito, o Marcelo Luqueta, que ele cria 12. A IPAGRE acompanha o trabalho dele, mas ele cria 12. Então, eu vou muito nesse lugar. Aqui no Ribeirão, o Wilde também tem, e tem bastante. então, os agricultores hoje, praticamente, eles se viram. Nós temos um problema muito grave em Massaranduba, é com o macadame. O macadame sempre foi um problema. Hoje nós já temos, mais ou menos, o suficiente botado, que na época de campanha sempre bota um pouquinho mais. Então, hoje eu diria, sim, que está mais ou menos. Mas, se você, se for fazer uma conta, hoje, do macadame, hoje nós temos duas mil propriedades com, entre propriedades e INCRA e coisa, que tem direito de macadame. Só para concluir, nas duas mil propriedades, hoje cada propriedade tem direito a cinco cargas, por lei. Mas aí nós somamos, hoje, 10 mil cargas de macadame. mas a prefeitura puxa entre mil e quinhentas, mil e seiscentas, mil e setecentos anos. Aí fica devendo, mais ou menos, umas oito mil cargando. Aí eu faço uma pergunta. Existem pessoas aí que falam comigo que já não ganharam o macadame há tantos anos, há tantos anos, há tantos anos. Isso é um problema. Isso aí tem que ser feito alguma coisa para resolver isso aí. Mas a conta não fecha. Qualquer pessoa que queira discutir comigo, se você tem 10 mil cargas e você não puxa duas mil por ano, então está errado isso aí. Aí você vai ficar devendo oito mil cargas para o ano que vem. Depois, mais um ano, você vai ficar devendo dezesseis mil cargas. Então, é uma conta que tem que ser feita e tem que ser feito e ver o que que vamos fazer. Tem que sentar. Esse é o caso do Conselho Administrativo, que vai ser composto por agricultores, por plantador de arroz, por criador de peixe, por criador de abelha, que eles vão sentar conosco e vão dizer quais são as prioridades do que nós vamos ter que fazer. Porque os problemas, nós vamos criar um monitoramento de todas as secretarias. Esse monitoramento vai ser o seguinte, ele vai nos avisar o que está errado. Quando a gente descobrir o que está errado, a gente vai bater em cima do que está errado para ver a solução do que está errado. Então, a gente vai voltar e vai fazer a coisa certa. porque se não tiver alguém dizendo o que está errado, é complicado. Próxima questão, o candidato Moacir, é sobre o meio ambiente. Quais são as suas proposições para o meio ambiente de Amarça-Nanduba? O meio ambiente é uma coisa muito complicada. Eu fui agricultor e eu posso falar para você. Hoje, se o agricultor for fazer lá, ele vai plantar uma rocinha de aipim. É difícil ele poder ir lá e derrubar. Então, nós vamos tentar pegar, juntar essas pessoas e falar com quem for possível de falar para que a gente possa fazer, tirar alguma madeira ou até mesmo se o cara vai fazer uma roça, alguma coisa, para beneficiar. É difícil você não poder fazer nada, sabe? É difícil. Você está amarado, não é? Candidato, faltando aí um minuto, exatamente um minuto. Gostaria que o senhor agora partisse para as considerações finais. O senhor tem, então, um minuto, na verdade, 50 segundos para fazer as suas considerações finais. Eu pediria ao pessoal de Amarça-Nanduba, não só de Amarça-Nanduba, de Jaraguá, de Guaramirim, de Schroeder, para o povo de toda a região não vender seu voto. Não venda seu voto. O voto não tem preço, ele tem consequência. Eu não compro um voto de ninguém. Se a mudança tem que vir, ela virá da comunidade. Eu não vou comprar um voto. Se a pessoa quiser votar em alguém que vai mudar e que tem competência para mudar, beleza, eu tenho uma vida muito boa. Eu quero ganhar essa eleição e vou ganhar e vou trabalhar, mas a mudança, ela não vem de mim. Eu sou simplesmente um instrumento e nem do Iumar, do meu vice. Nós trabalhamos o dia inteiro, de manhã, das 7 às 10, todos os dias. Visitamos um monte de gente, chega até chorar. quando a gente chega em lugares que é muito difícil, também chega em lugares muito bons, mas eu pediria para o pessoal, por favor, pelo amor de Deus, não venda seu voto. Pegue o dinheiro, por favor, pegue o dinheiro todo, mas não venda. Isso aí, então, candidato, encerramos a nossa entrevista de hoje com o candidato, então, Moacir Kazmiersk, candidato a prefeito de Massaranduba, a central das eleições das rádios, 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan, Jaraguá do Sul. Tchau. Tchau. Tchau.